Drop the face! Drop the face! Grit! Grit, 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 Gr Apertar o play, eu quero que você grite, erguei nos braços para o céu Eu quero que você me imite, não, não, não diga não Caia na diversão, não, não seja metido e só sinta a sensação Só grite bem alto, aceita o fato Que essa festa é minha e você aqui, eu sou um convidado Faça o que eu digo, faça o que eu faço Tua energia, venha pra ficar Estou liberado Grite ao que os vizinhos não acordam Grite ao que os vizinhos pedem mais Pode aumentar a frequência do seu rádio Que todo mundo vai querer dançar Grite, 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 grite Grite, 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 gr Graças para o cérebro, eu quero que você me imite Não, não, não diga não, caia na diversão Não, não seja metido e só sinta a sensação Só que de bem alto, aceita o fato Que essa festa é minha e você aqui, eu sou um convidado Faça o que eu digo, faça o que eu faço Muita energia, venha pra ficar liberado Grit aqui, os vizinhos não acordam Grit aqui, os vizinhos pedem mais Pode aumentar a frequência do seu rádio Que todo mundo vai querer dançar Grit, 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 grit Essa noite é nossa, eu quero ouvir você gritar Mais alto que você puder, que você puder Essa noite eu quero te ouvir Grit mais alto que você puder, porque hoje o clima vai ser demais Grit mais alto que você puder, que eu quero ouvir você gritando alto ae Grit, ah, 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 Obrigado.